Bom dia, meus amores! Gente, agora bem cedinho, olha a cor que tá esse quintal. Que daí vocês estão vendo aí. E hoje é dia de limpar esse quintal, gente. Tirou um tempinho aqui pra dar uma geralzinha nele. Começando daqui, ó. É por conta dessas árvores aqui da frente da casa que cai muita folha, né? Vou rastelar. Pra cá também. E o que eu consegui fazer aqui eu vou estar mostrando pra vocês, tá? E ali também. Olha quanta coisa que tem pra fazer, né? Mas tem que limpar tudo. Então, bora comigo trabalhar, né? Olha quem tá vindo ali. De mama, de vergonha, de velhinho. Bom dia. Oi. Dá bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Pois é. Então, deixa eu cuidar. A Bianca tá dormindo. Beatriz tá na casa da avó já. Agora são umas sete e meia, gente. Eu acredito. Minhas plantinhas. Olha como aqui tá cheio. Tem bem pouca, gente, que a galinha acabou com quase tudo. Esse cacto aqui. Tem bem pouca planta aqui. As outras estão na horta. Gente, eu pisei em cima no formigueiro. E essa formiga agora tá me mordendo. E essa formiga planta aqui. Mané. Vai ficar além pôs. Aí depois também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu pé tá todo vermelho, gente, picado só de formiga. Mas aí eu vou limpar aqui. Vou posicionar o celular aqui pra mostrar um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ciscador. Deu uma rastelada já. Eu falo rastelar, né? Vou ali pra esse cantinho. Vem aqui, gente. Esse carrinho aqui não presta. Vou dar um fim nele. Esse dali é o da minha sogra. A gente vai usar pra pegar o lixo. Ai, suei. Olha, meus amores, terminei. Meu esposo parou. Ele foi ter que botar comida pros porcos. Ó. Foi muito lixo. Muito, muito, muito. Pra cá também tem muitos outros ali. Outros pra cá. É porque o rastelo tá quebrado. E ele não aguenta forçar muito. Mas aí vai ficando assim. Aí eu rastelei pra cá, desse lado. Ficou bem limpinho. Juntei o que eu dei pra juntar também. Olha, gente, que céu bonito. Ai, tô toda suada. Olha o tanto, gente, que eu suei. Não sei se dá pra perceber. Chega molho, né? Aí eu vou acender aqui. Tem água caindo no tanque pra mim lavar as roupas. Nossa, deu contra a luz. E eu vou acender o fogo aqui pra fazer uma merenda bem rápido, gente. E almoço cuidar logo aqui. Depois eu volto mostrando mais um pouquinho pra vocês. Ó, gente. Molhei já a massa aqui pra fazer a tapioca. O foguinho já tá aceso aqui. E eu vou cuidar, tá? Olha aí, gente, ó. Agora eu só vou coar. O coisa tá lá no... O tanque já tá bom, gente, de água. Vou botar aí roupa pra lavar agora também. E arrumando aqui. Correria. Pera aí, deixa eu virar. Olha, gente, quem tá aqui. Dá oi pro pessoal. Oi. Fala o pessoal o que a minha tia tá fazendo aí dentro. Eu tava enxugando. Eu tava drogando o lençol e arrumando o meu quarto. Aí eu drogando o lençol. Aí eu arrumei o tamanho. Arrumei o sofá e agora tô enxugando. Gente, a Beatriz, a Bianca já ajudou muito. Já arrumou os quartos tudo. Aí agora fica só pra mim varrer, né, Bianca? Uhum. E lavar a louça daí de cima, que ainda tem o ar da janta. Olha, gente, como tá ficando. Minha mão tá limpa, tá? Ó, tá até moiado o meu braço. Que a gente acabou de lavar. E aí, ó. Tá ficando pronto. Eu vi nessa... Nessa... Ai, tá quente. Nesse negócio aqui que é grande. Passar a vasilha. Pô, que vai ser mais rápido, né, Bianca? Nós vamos terminar aqui de arrumar tudo ainda, gente. Ó, tá uma bagunça, uma bagunça. Eu só vou pegar a louça lá de cima e vai. Gente, ainda falta lá em cima. Vamos botar a banana agora na vasilha, Bianca. Que vasilha? Vamos caçar uma grandona. Gente, já passou muita hora. Eu não consegui mais pegar no celular. Ó, já temperei um feijãozinho aqui. Cozinhei um arrozinho branco aqui. Tô fritando um sebo de gado aqui, ó. E aí, minha sogra chegou. E a gente já limpou. Olha o tanto, gente. Uma tripa de gado. Tá salgado. Tá bem limpinha já. Ó a quantidade que eu limpei com a minha sogra. Ai, gente do céu. Não consegui mais gravar pra vocês. Ai, eu só tô mostrando. Agora que tem umas brasas, a gente vai assar umas tripas pra gente almoçar. Vamos inventar alguma coisa aqui. A Bianca vai na avó buscar a grelha. Faltou energia, não foi, Bianca? A Bianca não gosta de bucho. Ô, de tripa. Eu gosto só de carne. Gosta só da carne, né, Bianca? Eu vou comer uma banana aqui, gente. Ai, tô cansadinha. Ó o tanto de folha que já caiu de novo. É interessante. Aí, gente, ó. Eu improvisei aqui. E o sebo tá fritando já ali, ó. Deu uma improvisada aqui. Pra assar esse pedacinho aqui. Ai, gente, a minha mãe tá colocando aqui as roupas no varal. Que a gordinha acabava de lavar. Que tava coisando. Ai, ela pegou e tá coisando aqui. A Beatriz, ela tá zangada aqui. O Beatriz, a TV, não quer mais passar porque tá ventando. Aí, gente, ó. Tudo arrumadinho agora. Não tem como ficar 100%, né? Que a Beatriz bagunçou. Cadê a Beatriz, Bianca? Oi, gente. A Beatriz, a Beatriz deu puxa nesse negócio que caiu tudinho. Aí, não dá uma... Não adianta nada a gente arrumar, que ela vai de bagunça. Mas ela vai vir arrumar, vai. Gente, a Beatriz já sabe arrumar a cama. Ela vai vir arrumar essa cama. Aí, aqui, ó. Tudo limpo, gente. Glória. Roupa no varal. Falta só um pouco do lixo pra terminar ali de pegar. Meu esposo já chegou. Já é duas horas praticamente da tarde. Esse paninho aqui, ó. Do EVA TNT, né? Ai, meu Deus. Eu boto em cima do frise. Não sei... Ele tem esse seu nome. Aham, mamãe. Beatriz tirou esse vestido, gente. E foi pra casa da avó dela, correndo. Só de calcinha. Vê se eu posso. Aí, ó. Tudo organizadinho. Pela honra e glória, né? Depois de muitas loutas. Aí, aqui embaixo, tudo arrumado. Tem uma roupa batendo ainda. Lavei quase tudo. Ainda tem três calças de serviço do meu esposo aqui dentro. Aí, aqui tá tudo limpo. Minha esposa chegou agora. Vai almoçar, né? Que vocês viram de manhã. Ele merendou aí. Eu não mostrei ele merendando. Mas ele já merendou. E aqui... É o fritando o sebo pra... Fazer sabão caseiro. Meu Deus. Olha o tanto que já deu. E aí... Nossa, gente. E aí, tá aí. Agora tem aquelas vasilhinhas dali pra me lavar. Eu vou finalizar esse vídeo. Pra começar outro. Vocês nem tão vendo galinha aqui solta. Porque a gente prendeu as galinhas. Vem um rapaz aqui ver galinha. Acho que a gente vai vender algumas galinhas. Ó, gente. Coloquei a... As tripas aqui pra minha sogra. Que ela já foi embora. Faz ré hora. Pra pegar sol, ó. Agora vai secar. Tá tudo salgado. Plantei umas plantinhas aqui, ó. Fui rar... Botei a barbosa. Coloquei outras plantinhas. Plantinha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Gente, as galinhas... Pera aí. Deixa eu ver. Eu acho um ângulo melhor. Elas estão tudo presas aqui, ó. Dentro do galinheiro. Estão tudo aqui dentro. Que aí a gente vai tirar algumas. Então é isso, meus amores. Um beijo. Tchau. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Compartilha aí pra tá me ajudando. E vai pensando que parou não, tá, gente? Eu vou terminar ali um jogo de passadeira. E no outro vídeo eu já mostro pra vocês ela pronta, tá? Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.